Ô, toma, toma Puta que pariu Mais uma do dia, toma, toma Ha, ha, na você toma Que a putaria não para E nós vive da putaria É pau nela, todo dia É pau nela, todo dia É pau nela, todo dia Lá no barraco da periferia É pau nela, todo dia É pau nela, todo dia É pau nela Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma Tem que na você toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Eita, porra Bota tudo verde pra nós Bota tudo verde pra ela Bota tudo verde pra nós Bota tudo verde pra ela Quer vomar? Quer vomar? Vem cá, libera a pereré Quer maconha? Quer maconha? Quer maconha? Não Puxa, prende, passa Solta a fumaça Depois solta a xereca pra rapa Solta a fumaça Depois solta a xereca pra rapa Solta a fumaça Depois solta a xereca pra rapa Toma, toma Toma, toma Que a putaria não para E nós vive da putaria É pau nela Todo dia É pau nela Todo dia É pau nela Todo dia Lá no barraco da periferia É pau nela Todo dia É pau nela Todo dia É pau nela Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma Tem pena você Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eita porra Toma, toma 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.